Olha, eu recebi um convite da minha amiga Renata Lazo, que mora aqui em Orlando há muito tempo. Ela e o seu marido Enzio. Tudo bem com o Enzio? Tudo bem, a gente mandou um abraço enorme. Um abraço pra ele. É que a Renata, que sempre tá conosco, é uma velha e querida amiga, falou, ó, vou te levar num restaurante que eu tenho certeza que o seu telespectador vai adorar. É? Exatamente isso, Maurício. Nós estamos vendo dois budas aqui, enormes. Exatamente, já começa aqui, como é fabuloso esse restaurante. Inclusive... Como se chama? É You and Me? You and Me Revolving Hot Pot. Você acha que eu não vou aceitar um convite da Renata, ainda mais com os preços em dólar aqui? Exato. Você que vai pagar a conta, hein? Óbvio, é um prazer. Olha que lindo que é a entrada. Quem é ele? Ah, essa é a primeira surpresa do dia. Esse é o Peanut. O Peanut é um robozinho que ele nos recepciona e nos leva até a mesa. Ah, esse é o restaurante que os robôs é que servem a gente? Exatamente, é esse mesmo, Maurício. Vamos lá. Vamos pra mesa, então. Vamos lá. Vamos pra mesa. Ele tá nos conduzindo a mesa. A nossa mesa. Ele já sabe qual é a nossa mesa. Nós vamos nos sentar aqui. Essa aqui. A Elaine, a Elaine, que é brasileira. Vem cá, Elaine, tudo bem? Você faz parte da montagem dessas trocas. São vários robôs, não é? São três robôs. E o Peanut é o mais interessante. É o mais interessante. Quer dizer que nós é que vamos cozinhar, nós é que vamos preparar o nosso próprio prato aqui. Exatamente. E o cardápio? Maurício, a gente vai pular essa parte do menu, porque a Elaine generosamente preparou um menu especial pra você, pra sua visita. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ligar o nosso queimador aqui. A primeira parte são os caldos, né? Isso não é o robô. Esse não é o robô. Esse é o Jack. Oi, Jack. Oi, Jack. Oi. Olá, olá. É como se eu estivesse cozinhando no meu fogão. Tô vendo mais robô andando por lá, hein? É, eles estão por toda parte. Posso começar a pegar? Posso começar a pegar aqui? Porque isso aqui, eu tô vendo, tem um buffet ali, não tem? Tem o buffet. Tem o buffet. Normalmente as pessoas se levantam, vão até o buffet pra pegar os camarões, as carnes e os legumes, os vegetais, eles ficam passando aqui do ladinho, ó. E você vai escolhendo. Ah, e as massas. Já tá fevendo. Podemos, então, escolher o que a gente quiser. Exato. Não, o que é isso aqui que eu tô pegando? Você quer bolinha de... Bolinha? De quê? Bolinha de porco. Uh! Põe aqui dentro? Põe aí dentro. Põe aqui dentro. Se você quiser aí dentro. Ah, eu vou colocando... A salsichinha. A salsichinha. Eu tô vendo um cartaz ali que a pessoa que não tem, não é? Ah, não conhece os truques do restaurante, pode olhar ali que ensina tudo. Ensina qual o tempo ideal, né? De cada ingrediente pra que cozinhe e fique perfeito ao seu gosto. Ou então a gente pode tomar sua sopa, se quiser. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto